Vai dar pra deitar? Deita lá filha Jesus Quer gravar com você Senta lá filha Deixa eu ver essa espantaria também A parede é pra mim, senta lá A parede é pra mim, senta lá E aí galera, tudo bom? Com vocês No vídeo de hoje eu trouxe a minha mãe Oi E eu fiz algumas perguntas Aqui ela ainda não sabe O que que é Eu fiz algumas perguntas e ela vai responder Sobre quando eu tive a esclerose múltipla Quando eu tive não, que eu ainda tenho Quando eu tive a crise e a gente descobriu Que eu tinha esclerose múltipla Se você quer continuar assistindo, vem comigo Então galera Já começa o vídeo pedindo pra você não esquecer De se inscrever aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Vem fazer parte da nossa família Deixa o seu like aqui embaixo Que é muito importante pra mim Me ajuda no meu trabalho, me ajuda no meu canal E mais o que lá Ativa o sininho também Que aí você vai receber as notificações Toda vez que eu postar vídeo, tá bom? Então galera Eu fiz cinco perguntinhas Pra minha mãe responder Da época que eu fiquei doente, né? Há dez anos atrás E tô usando o celular dela Porque o meu é esse daí que o Bush fala Que tá gravando a gente E aí tá tudo aqui Vamos lá mãe? Tá preparada? Tô, né? Primeira pergunta Como foi sua reação Quando o médico disse que eu tinha esclerose múltipla? Fiquei parada Não sabia o que que era Aí ele não sabia real o que que era Nunca tinha ouvido falar Nunca tinha ouvido falar mesmo E aí na hora ele explicou? Não, ele só falou assim Ó mãe Vou pedir os exames Mas eu já sei mais ou menos Que essa filha tem E quer saber a verdade? Não tem cura Aí eu fiquei sério Olhando pra cara dele Sem saber o que eu falava Fiquei muda na hora É, e ele contou pra ela longe de mim Que eu lembro que ele chamou ela lá fora E como eu tava paralisada Eu tava na cama Não me mexia E eu não fiquei sabendo Como que ele contou pra ela E depois ela não me contou também Depois ele reuniu eu e minha mãe Pra contar pra mim É, a segunda pergunta Qual foi seu maior medo? De você não contar normal Porque ficou em cima da cama paralisada Do pescoço pra baixo Aí o meu medo era de não voltar a andar mais Só isso É, eu também Na época que eu fiquei doente Eu fiquei com muito medo É, mas eu não me entreguei Assim, eu fiquei com medo Mas eu ficava o tempo todo falando Que eu não ia ficar na cama Que eu não aceitava aquilo na minha vida Né? Verdade Que eu não nasci assim Antes de tomar o remédio A medicação Uns oito dias, nove dias Ela já começou a dar os primeiros passos Nem precisou tomar os remédios Quando o doutor Daniel Voltou pra fazer os exames, né? Fez os exames Que constatou que era esclerose múltipla Aí já entrou na... Não é? Na corticoide Corticoide Mas tem o nome Pulso Pulso de terapia Aí já entrou na pulso Só que ele ficou bobo Que quando ele chegou no quarto Na enfermaria Que ele falou assim Mãe, vou botar ela pra tomar o medicamento Pro cérebro desenframar Ela já tava dando os primeiros passos Já tava andando Aí ele já tava começando a andar Ele ficou bobo Aí ele falou assim Natália já tá começando a andar Que bom Muita fé em Deus E muita força de vontade É isso que vocês tem que ter Não pode se entregar Porque se entregar pra uma doença Que é tão grave É pior Porque a depressão também Ajuda a piorar a doença E aí piora tudo, né? A próxima pergunta Qual foi a parte mais difícil De tudo que você passou comigo? A mais difícil Acho que foi quando Não enxergava Ficou sem enxergar Uns dois meses e pouco Quase três Acho que foi a pior Porque quando ficou em cima da cama Acho que não tinha caído a ficha ainda Aí ficou em cima da cama E eu sabia que ia levantar Eu tinha certeza Mas quando ficou sem enxergar Acho que foi o pior Foi Pra mim também foi o pior Porque me bateu um desespero muito grande Porque eu não tava enxergando mais as pessoas direito Eu tava enxergando só a vulto Não conseguia enxergar a cara da pessoa Novela e eu que tinha que contar Pra ver a mão Que o Dr. Daniel falou O Dr. Daniel O Neuro falou Falou assim Ah mãe Isso demora a voltar mesmo A visão demora a voltar mais Voltar Porque ela fica bem aqui atrás Assim da nuca Aí o remédio custa fazer efeito Vai fazendo aos poucos Aí como não voltou Internou Cinco dias Tomou medicação Mais de cinco dias Que os cinco dias Tomou a medicação Não voltou Aí eles internaram de novo Teve que internar de novo Tomar mais medicação Pra poder voltar a enxergar Aí veio pra casa Assim Voltar a enxergar Tinha celular Tinha tudo Eu lembro que o celular dela era velhinho É Não Aí eu falei assim Se você voltar a enxergar Eu te dou um celular novo Foi Rapidinho eu voltei Rapidinho Rapidinho Eu voltei a enxergar Eu falei Ué mas já Não dá nem tempo Te comprou o celular Foi porque o meu celular Era aquele S3 mini E tava tipo muito velho Tava todo ruim já Aí eu tava louca Pra um celular novo Aí eu tipo Tava desesperada Que não podia mexer no celular Não tava conseguindo mexer No computador Cês imaginam né Eu sem poder mexer no celular Sem poder mexer no computador Porque eu não tava enxergando real Aí minha mãe foi E me falou isso Tipo Se você voltar a enxergar Eu te dou um celular novo Pronto Foi tipo Eu mesmo Empurrou o que ganhei Pra voltar a enxergar mais rápido Mas realmente A parte mais difícil Que a gente passou Foi Quando eu fiquei a enxergar Foi o que? Da mãozinha torta Não A mãozinha torta Eu posso estar bem Amanhã eu posso não estar Então eu tenho que ficar Levando tudo na brincadeira Porque senão eu fico louca Verdade Próxima pergunta Qual foi o seu aprendizado com tudo isso? Ah sei lá Eu fiquei muito Eu acho que a força que eu tinha em Deus Minha fé em Deus Aumentou mais ainda Aumentou mais ainda E eu pedi a Deus Eu só falava assim Pra Deus Deus Restora a saúde da minha filha Pelo amor de Deus Restora a saúde da minha filha E eu fui levando assim E pedindo a Deus Pra restaurar a saúde da minha filha Que ela ficava muito internada Muito Assim uns três anos direto Internada Vinha pra casa Voltava pro hospital Vinha pra casa Voltava pro hospital E eu fazia o tratamento certinho E tomando as injeções E tomando as injeções Mas é como o doutor Daniel falou Parecia que as injeções Não faziam efeito pra ela É E fora as dores de cabeça Que a injeção dava Dor no braço Ficou com o buraco no braço Nas pernas De tomar as injeções E dando crise E dando crise E dando crise Isso foi acho que Quase uns quatro anos Não, foi mais sete anos Não, sete anos que eu Que eu fiquei tomando as injeções Ah, tomando as injeções Foi sete anos Mas dando crise Direto mesmo Foi Foi três anos E três anos e pouco Quase quatro Direto Direto, direto Só vivia internada Era cinco dias Em casa O resto no hospital Vinha pra casa Daqui um pouquinho Ai meu Deus Tem que ligar pra Dilso Chama a Dilso É o taxista Amigo da gente De madrugada Tinha que chamar a Dilso Tadinha Ele vinha De dormir sentado Tadinha Eu ficava com pena Ele levava a gente Dormia sentado lá Até Natália se internar E tudo Ajudou muito Tem muito que agradecer Ele é uma pessoa maravilhosa Muito agradecida Ajudou muita gente Quando a gente precisou Muito, muito mesmo Eu passava mal do nada Tava bem Do nada de madrugada Começava a passar mal A gente ligava pra ele Era ele que levava a gente Ele que socorria a gente Porque a gente não tem carro E pra ir pro hospital É longe Porque é no centro De São Gonçalo A gente mora mais Um bairro mais escondido E aí a gente tem que precisar De alguém Sempre que precisar De alguém E tinha meu irmão também Que tem carro Que mora aqui atrás Aí meu irmão Às vezes eu batia Chamava ele pela janela Romo Pelo amor de Deus Natália tá passando mal Aí ele Peraí Peraí Já vou E aí vinha Pegava ela Botava no carro Levava pro hospital Eu já sabia Já ia com a mala pronta Que eu sabia Que ia ficar Pior que é a verdade Toda vez eu ficava internada Todas as vezes E a próxima A última pergunta É O que você tem a dizer Pra as mães Que também tem filhos Com esclerose múltipla É Nunca perder a fé Né Que eu acho que a fé Remove montanhas Com certeza Que a gente sem fé A gente não é nada A gente tem que ter fé em Deus Pedir sempre a Deus Pra tirar a gente Daquela situação Porque Nenhum mal é pra sempre Uma hora vai ter que acabar Ela falava isso pra mim Todos os dias Filha Uma hora isso vai ter que acabar Nenhum mal é pra vida inteira Esse mal vai acabar Nenhum mal é pra sempre Todo dia ela falava isso pra mim No hospital Quando eu tava internada E realmente Acabou Graças a Deus Depois de sete anos Sofrendo muito Com as injeções A gente conseguiu Trocar meu medicamento E agora eu faço Medicamento com comprimido Que é a vitamina D Que eu já fiz um vídeo Comprimido, líquido E mais as outras vitaminas Que não é só a vitamina D Tem uma porção do componente Tem a vitamina D E tem outras vitaminas também Que eu mando fazer Na farmácia De manipulação Minha mãe já é médica Gente Se tiver doente Manda o like Pra mim Eu sei tudo Ela ficava lá comigo A gente ficou internado Tempão Eu botava as vezes Até o soro Ela botava a soro Ela fazia tudo Fazia tudo comigo Não precisava nem mais De ajuda Ela se permeia É mesmo Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não, ainda tem que falar Do quartinho Quando tava fazendo Eu quero falar Ah, então fala Quando ela perdeu a visão Aí a gente tava Com os quartinhos Levantando aqui Só as paredes Pura, pura, pura Nossa casa tava em obra E eu nunca tive quarto Acho que vinte e poucos anos Nunca teve quarto Sempre dormiu comigo Sempre dormiu A gente dormia na mesma cama E tudo Era sempre junto Nunca tinha Aí quando tava fazendo os quartos Os quartos Tudo Só na parede no tijolo Só na parede no tijolo Natália fica sem enxergar Aí chegou no hospital Ai, não aguento mais essa vida Não aguento mais essa vida Foi Ah, meu Deus Eu quero morrer Eu quero morrer Aí eu falei Ué, mas vai morrer lá agora Que eu tô levantando os quartos Não, deixa pra morrer depois Aí quando ela viu os quartos Pronto, né Que ela voltou a enxergar Eu comprei o celular pra ela Isso aí nós levamos muito tempo Que tem dez anos Que ela tem a esclerose múltipla Mas assim Os quartos Eu fui aos pouquinhos fazendo Nós dormimos oito anos na sala Oito anos a gente dormiu na mesma sala Porque eu não tinha quarto Era três cômodos Era a cozinha A sala E o banheiro E a gente dormindo ali Tudo junto Tudo junto Aí quando ela me perdeu a visão Eu tava fazendo os quartos aqui em cima Aí ela Eu quero morrer Eu quero morrer Não quero essa vida Eu quero que Deus me tire Eu falei Não Vai morrer agora não Tem que esperar o quartinho ficar pronto Aí quando o quarto ficou pronto Que ficou tudo bonitinho Tudo pintadinho Aí eu falei E aí filha Quer morrer agora? Aí ela Não mãe Agora não Agora eu não quero morrer não Agora eu quero aproveitar a minha vida Eu falei isso aí Agora mesmo que a gente tá aproveitando mesmo Eu sei que tem coisa difícil Tem Não vou dizer que não tem A gente tem passado por muitas coisas difíceis Que só eu e ela sabemos Dentro de casa Que a gente não vai falar pra todo mundo Que a gente passa Entendeu? A gente passa as coisas difíceis? Passa Mas a gente sempre tem a fé que Deus vai tirar a gente dessa E como ele tem tirado esses anos todos Só a gente sabe o que a gente passa aqui dentro de casa E eu não sei o que seria da minha vida sem a minha mãe Porque ela foi tudo pra mim Tipo eu não sei como que eu passaria aquilo sem ela Porque ela foi meu chão Tudo Ela E eu falava Levanta dessa cama garota Não E engraçado que Pegava ela Botava na cadeira de roda Pra ir pro Aí ela queria Só eu Só eu Não queria que ninguém ajudasse no hospital Aí um dia um enfermeiro veio conversando com ela Ficou assim Não Natália Sua mãe tá morta de cansada Sua mãe não aguenta mais você assim Que você é muito pesada Aí que ela foi aceitando É Carlos, né? Acho que foi Carlos Aí que ela foi aceitando Aí ela também Depois só queria o Carlos Só queria Carlos Carlos Mãe, chama Carlos Mãe, vai me botar na cadeira de roda É porque toda vez que a mãe ia me colocar Ela só queria eu Só queria que eu botasse Demorava muito pra ela me pegar da cama Pra me colocar na cadeira de rodas E ele Ele era todo grandão Ele me pegava de uma vez só E pá Botava Porque toda tinha que fazer na cadeira de rodas Aí ele Não mãe Você não pode fazer isso sozinha não Pra fazer xixi Eu lembro das palavras dele Que ele falou assim Daqui um pouquinho você tá aí deitada do lado dela Não tá conseguindo nem ajudar com a filha Doente, né? Que eu também fiquei também Quando um filho cai doente Você também fica Fica doente em tudo Eu não tinha problema de pressão alta Hoje eu tenho Tomo remédio todos os dias Pra pressão alta Tem dia que a minha pressão tá 18, 19 Agora graças a Deus Tem controlado mais Mas assim Fiquei muita coisa mesmo Muita coisa a gente passou juntas E a gente já passou muita coisa Muita coisa mesmo E assim a gente vai levando nossa vida Tem que ir levando assim Entendeu? E graças a Deus agora Tá controlada Eu acho que controlou mais depois da vitamina D Que pelo menos parou Melhorou Assim Não vou dizer que acabou a dor de cabeça dela Mas amenizou Bem Entendeu? Vomitava muito Vomitava muito Com as injeções Aí chegava lá em Dr. Daniel O Dr. Daniel falava Essas injeções Não tá te ajudando em nada Porque tá piorando outras coisas Quer dizer Entendeu? E ainda tava crise também Da esclerose múltipla Que tinha que ficar internada direto E agora tem dois anos que eu não tenho crise Nunca Já vai pra três Três anos Quase três anos que eu não tive mais nenhuma crise E vomita às vezes É muito difícil Vomitar A dor de cabeça que ainda dá às vezes Porque a dor de cabeça querendo ou não É um sintoma já da esclerose múltipla Quem não conhece Não, é enxaqueca E também Enxaqueca Quem não conhece também A esclerose múltipla tem uns sintomas Tem fadiga Que me deixa muito cansada às vezes Às vezes eu não tô fazendo nada E eu tô cansada É dor de cabeça Vocês sabem Quem procura sobre a esclerose múltipla Quem já viu meus vídeos também Eu já falei um pouco Sobre os diagnósticos que dá Sobre as reações E é isso aí, né mãe? A gente vai empurrando com a barriga E a gente vai vivendo assim Pelo menos É empurrando mesmo Uma outra E Na verdade Vamos estar sempre juntas E graças a Deus Eu também Amém Amém Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um pouco desse vídeo Da história que eu me conto Graças a Deus Ela se soltou E falou dessa, né? É verdade Eu pensei que ela ia ficar com vergonha Espero que vocês tenham gostado Do meu vídeo Me sigam lá Nas minhas redes sociais Eu vou deixar aqui abaixo O meu Instagram pra vocês Se quiserem entrar em contato comigo É só me chamar lá na direct Que eu respondo Tá bom, gente? Um beijo Beijo pra todos Beijo Tchau Tchau Tchau